Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Pokémon Platinum. No último episódio iniciamos a jornada do Zé Roela, o grande treinador, e o seu amigo Cagão. Ganhamos aí um Third Week, vencemos nossa primeira batalha contra o Cagão. E nossa mãe nos deu um tênis aí e mandou a gente ir pra outra cidade, agradecer ao professor, nossa mãe do ano. Então, vamos lá! Tchau mãe, até nunca mais! Eu corro! Muito lento Zé Roela, estou farto de esperar. Eu estava indo ver o professor Rohan para agradecê-lo corretamente. Então, tive essa grande ideia. Preste atenção, ok? Sabe o lago onde a gente sempre brincava? Não faço ideia! Sabia que dizem que existe um Pokémon lendário vivendo lá? Você adivinhou? Vamos capturar esse Pokémon! O Zé Bosta maior que ganhou o primeiro Pokémon é que é pegar um lendário! Isso vai fazer o professor Rohan feliz, eu tenho certeza disso! Eu e você juntos, não temos nada a temer! Pô! Sai do meu pé! Sai do meu pé! O ser da emoção! Só que o Zé Mané quer pegar um lendário e não tem nenhuma Pokébola! O que está acontecendo? O tempo fluindo, o espaço se expandindo! Você será mesmo um dia! Khursliath Syrus é meu nome! Lembre-se disso! E por enquanto, descanse Pokémon Lendário do Leite do Lago! Permite-me passar! Saia da frente! O que foi aquilo? O cara estranho! Certo Zeruela, vamos capturar o pokémon lendário Você ouviu isso Zeruela? Esse foi o pokémon lendário chorando Só pode ser ele Ok, essa é a nossa chance, vamos pegar Espere, o que? Nós não temos nada conosco Você sabe, pokebolas Pokecento e bolas Se não temos isso, não podemos capturar o pokémon Será que o professor Hoa nos daria algo se ele pedíssemos? Você sabe, se lembra que ele disse, não é? Ele disse para visitá-lo em seu laboratório se precisarmos de algo Ok, Zeruela, vamos apostar corrida Primeiro que chegar no laboratório na cidade de Sanjen vence E lá foi o Cogão E aí Pena Hoje Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, que foi que seu amigo é realmente impaciente. Bem, em todo caso, vamos entrar. Bem, olha quem está aqui. Zeruela, é isso? Deixa eu ver seu pokémon. Hum, entendo. Esse pokémon parece estar muito feliz. Um beijo que eu vou lhe dar o Thirtwig, não foi um erro. Bem, gostaria de dar um apelido a ele. Vamos chamá-lo de... Bem, ele é uma tartaruga. Eu vou chamá-lo de Leonardo. Era a tartaruga ninja que eu mais gostava. E você está feliz com esse apelido? Lógico, ele é uma tartaruga ninja. Quando eu vi vocês pela primeira vez, prestem atenção na grama sem um pokémon. Prestes, né? Entrei na grama sem pokémon. Fiquei chocado. Fiquei surpreso ao ver como vocês eram os impruteintes. Mas vocês me surpreenderam. Já existe um vínculo cada vez maior entre você e aquele pokémon. Foi bom ter conhecido você. Tenho certeza que o Thirtwig pensa da mesma coisa por você. É por isso que você deve tratar o Thirtwig com muito carinho. Estou tão feliz que você tenha gostado do pokémon. Se você não gostasse, eu teria que... Ah, eu só posso dizer que... Vamos passar ao tema principal. Algo que eu quero que você faça para mim. Deixa eu me apresentar corretamente em primeiro. Meu nome, como vocês sabem, é Hoan. Eu estudo os pokémon. Primeiro de tudo, eu quero saber exatamente que tipo de pokémon vive na região de Sinnoh. Para isso, é necessário a coleta de dados usando a Pokédex. Isso é o que eu gostaria de lhe pedir. Eu quero que lhe dê de presente essa Pokédex. Você pode usá-la para gravar dados de todos os pokémons que o Sinnoh pra mim. Boa resposta. Temos aí uma Pokédex. Essa Pokédex é um dispositivo de alta tecnologia. Ela irá gravar automaticamente dados de todos os pokémons que você encontrar. Zeruelo, peço que você vá em todos os lugares e conheça todos os tipos de pokémon dessa região. Eu tenho um também. Quando você andou na Rota 201 com seu pokémon, o que você sentiu? Eu vivi durante 60 longos anos. Mesmo agora eu sinto uma emoção quando eu estou com um pokémon. Agora você deve saber que existem inúmeros pokémons no mundo. Isso significa que muitas emoções te esperam lá fora. Agora vá. Zeruelo, a sua grande aventura começa agora. O primeiro pokémon que eu conheci foi o Piplup. Se você tivesse escolhido o Piplup na Rota 201, nós teríamos o mesmo pokémon agora. Não que isso importe, mas... Enfim, eu sou o Dawn. Eu também ajudo o professor a adicionar páginas da Pokédex. Então, num certo sentido, eu sou igual. Eu só comecei há pouco tempo antes que você. Estou feliz em te ensinar essas coisas. Estou feliz em te conhecer, Zeruelo. Vá lá. Sua grande aventura começa agora. Você não tem nenhuma pokémon sobrando aí, não? Vai, de Dawn. Eu tenho algo bom aqui. Você deve levar isso também. Temo 27. Ah, uau, eu não sabia que o professor tinha TM's. Ele era um treinador quando eu era jovem? Certo, Zeruelo. Eu vou agir como seu instrutor. Eu tenho um pouco mais de experiência que você. Como treinador e assistente do professor. Certo, siga-me. Lá vamos pro tutorial. Aqui, olha aqui, ó. É, eu sento pokémon. Que é que eu não sabe. Pokémart. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, dá, não tem uma arma mais nova. Que bom, a lixeira está vazia. 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 Jornal. A mãe do cagão, o cagão foi e nem falava para a mãe dele. Não façam isso, saiam de casa e avisem seus pais o que vão fazer. Ah, ele não está. Ah, então ele já deve ter ido. O que fazer? Aquele menino gritou sobre uma aventura e saiu correndo. Ele é tão teimoso e descuidado, eu queria que ele levasse isso. Não se preocupe, Zewella pode entregar isso a ele. Você não vai, Zewella? Ah, sério? Você faria isso por mim? Por favor, leve isso para o cagão para mim. Tchau Zewella, aproveite sua aventura. Deixa eu pensar. Meu garoto está indo direto para a cidade de Jubilee. Por favor, entrega isso ao meu cagão. Só que eu não tenho mapa, né? Só que eu não tenho mapa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, conecte. Peelho! Aí, o nosso primeiro pokémon. Tchau, tchau. 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 Tchau.